Aproximadamente 130 milhões de eleitores brasileiros irão escolher seus candidatos este ano. As mulheres ainda são a maioria. Em 2010, o nosso eleitorado está mais destruído, mas boa parte ainda tem pouca escolaridade. 19 milhões são semi-analfabetos e apenas 5 milhões têm curso superior completo. Este cientista político diz que o grau de escolaridade tem relação direta com o interesse político. Isto é, quanto mais a pessoa estuda, mais ela estará preparada para escolher seu candidato. Embora haja também o interesse político daquele cidadão que é pouco instruído, mas inserido na comunidade. Mas esses casos são mais raros. A gente observa que o nível de escolaridade do brasileiro ainda é muito baixo. Muito baixo. O que acaba comprometendo a capacidade dele poder entender o discurso dos candidatos, as propostas, aquilo que está saindo na mídia. Isso acaba criando limitações muito grandes. E depois de 20 anos de eleições presidenciais no Brasil, será que o eleitor está mais preparado para escolher seus candidatos? E por que o brasileiro tem memória tão curta? Você lembra para quem você votou para deputado nas últimas eleições? Não. Para presidente? Presidente, sim. Você lembra para quem votou para deputado nas últimas eleições? Não. Para presidente? Lembro. Você lembra para quem votou para deputado nas últimas eleições? Não, não lembro. Para presidente? Eu lembro. Essa realidade é mais frequente do que se imagina. A verdade é que o brasileiro vota mais consciente para cargos no executivo do que para o legislativo. Um levantamento realizado pelo Estudo Eleitoral Brasileiro em 2002 apontou que 77% dos entrevistados disseram não lembrar em quem tinham votado para deputado federal há dois anos. Em contrapartida, 71% sabiam dizer em quem tinham votado para presidente. O nosso sistema eleitoral acaba criando, como ele é um sistema eleitoral proporcional para o legislativo, com lista aberta, ele acaba criando incentivos para muitos candidatos entrarem na disputa. Então, o eleitor comum para o voto legislativo acaba tendo um voto mais desinteressado, mais descompromissado. Em comparação com o executivo, onde o recall, a lembrança que as pessoas têm em quem votaram é muito maior, chega a 70%. Na próxima reportagem do Fique Por Dentro, você vai entender melhor sobre as eleições proporcionais.